Música A noite inteira, a noite inteira Pois essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Foi de paga de cerveja A noite inteira, a noite inteira Que lança o banco Que lança o banco Que se solte é de mar A galera É teu show, é teu show, é teu show É teu show Chegamos o banco e dançando Que esse som é de mar A galera agachando O balanço vem Pois essa festa é só zoeira Vou de paga de cerveja Pode boras não Pra Score É a luta inteira Pois essa festa é só zoeira Pode bora de cerveja Só de tremeira É só zoeira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É o canteiro Ah, eu sou do meu amor Ah, ah Eu sou do meu amor A noite inteira A noite inteira Ah Não Ah, ah Eu vou voar Sempre lá, sempre lá Falei com o DJ 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 Falei com o DJ Pra fazer o ser Pôs a tapa quente Pra gente dançar DJ 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 Deixa a mão, deixa a mão Que pertence, você tá Eu tá, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Entende-me nesse sonho Eu te percoio Aquela pessoa eu vai te apaixonar Com essa alegria Que contagia Eu tô vivendo, eu tô me sugestando É a viagem não sembra Escolhe isso Hoje em dia vem, só pra te beijar Te gerar uma chance, quem sabe esse lance É tirar o roupa, que a gente vai morar E a nossa parte é te beijar Beijar, beijar, beijar Beijar, beijar E se é quando eu vou dançar Beijar, beijar, beijar É uma chance é te beijar É uma chance é te beijar Beijar, beijar, beijar E se é quando eu vou dançar Uma assim A mulher, a mulher 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 Em 2000 Obrigado por mais cedo Obrigado a todos vocês A gente está nesse som Os mais tocados No Brasil Viva Dino a Dino É seguir Vamos lá Vamos lá Vamos lá É seguir S.E.M. Vai, vai, vai! Vamos lá, vem! Vamos lá, vem! S.E.M., Vamos lá! Os mulheres não tem nosos Vem cá, vem! Veja mais o que está aqui, nós Vamos lá! Os mulheres não tem nosos Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai! Vai, vem aqui, vem aqui, levanta! Desce esse dedo! De ladinho, levanta perninho, me desce, me subiu Esse é o amarelo, vai Viu, mulher 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 E vai descer, descer E vai subindo, 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 subindo E vai no chão, e vai no chão E vai descer, descer, descer E vai descer, descer E vai subindo, subindo, subindo E vai! E a gente escondeu a gente lá, a gente se vê Atenção, vida! Eliminha não é a gente tal A razão, até que seu amor, perdeu o passo feliz Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir Eu já falo, eu já falo, eu já falo Eu já falo, eu já falo, eu já falo, é o céu e o sol Eu vou pra tudo ser, ora aí te deixou a mão E vai mexendo, é o céu É a noite que vai te matar e vai subir, vai subir Ela não vai te dançar E vai crescendo, crescendo É a noite que vai te matar e vai sofrer no seu bem Eu vou pra te pensar, a hora se não dá Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente te amar Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nossa boca vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo, nosso amor Eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir, eu vou pra gente ir Eu gosto de te amar Eu gosto de te amar Eu gosto de te amar Mas que isso não é amor Cuidado mesmo Canta aí! Canta aí! Cuidado! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí! Canta aí, canta aí nação Será, que vai dar pra todos os copos? Será, que é tudo o recebão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Será que vamos conseguir vencer? Sem fazer o que você tem o rosto Da nossa caixa e a revelação Que cada vez em reinar Para nos proteger do nosso cuitão Nos estaremos acordados E no final da lua, na solução É que o nosso egoísmo Será que a galera é o nosso universo? Será que a galera é o nosso universo? Será que hoje você me venceu? Vem a praia, nos respeitem Ele é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder? Não é o nosso universo? É que vai nos proteger Vem a praia, nos proteger Vem o nosso corpo de bagulho Chega o céuzinho, gente!